Olá, prezado leitor da Revista do Choro, prezado amigo da minha rede. Eu sou Leonor Bianchi, jornalista, editora da Revista do Choro, e é um prazer saber que você se interessa pela nova história do Choro. Gente, eu hoje sigo aqui falando sobre o nosso personagem polêmico, Jacob Pique Bittencourt, nascido na rua Joaquim Silva, na Lapa, no Rio de Janeiro, 1918, a 14 de fevereiro. Bom, a gente vem analisando aqui a biografia do Jacob, e eu vou fazer aqui um vídeo, vou tentar ser bem sucinta na minha proposta hoje. Eu fiz uma busca, que eu já tinha combinado com vocês, que eu ia fazer uma análise do que a imprensa nacional divulgou a respeito dessa última biografia aqui do Jacob do Bandolim, Um Coração que Chora, do jornalista Gonçalo Júnior, que, para mim, é uma outra pessoa bastante equivocada. Eu estava lendo agora um release que ele enviou para o jornal O Tempo. São muitos releases, né? Para quem não sabe, eu já expliquei aqui, muito a grosso modo, o que é um release. Release é um material de imprensa, tá? Contendo ali as informações principais do produto, da pessoa, do que você está vendendo, solicitando ali uma pauta naquele jornal, né? E aí ele consegue, ele enviou vários releases para a imprensa do Brasil todo, e como o Jacob do Bandolim, né? É o herói branco da música brasileira. O mundo noticiou o que ele enviou. Ele só não enviou esse material para mim aqui na Revista do Choro, não é, Gonçalo? Para mim, você disse que não tinha tempo de mandar nenhum material e nem de dar entrevista, porque você estava assinando todas essas biografias, né? Os livros que você tinha vendido mesmo. Foi isso que ele disse para mim, gente. Quando eu percebi que estava saindo na imprensa esse conteúdo aqui, eu fui atrás do Gonçalo Júnior, e esse cara teve a cara de pau de dizer para a única revista especializada em choro que ele não tinha tempo de me dar a entrevista, porque ele estava assinando, autografando, melhor dizendo, os livros que haviam sido vendidos durante a campanha de R$ 120,00. É o mesmo preço dos livros da editora Flora Morosa. Os meus ainda são mais baratos. Ele falou que eu não tinha tempo de me dar a entrevista porque estava autografando os livros que tinham sido vendidos durante a campanha de financiamento coletivo. Ou seja, um outro bullying, né? A equipe toda do Jacó do Bandolim trabalha fazendo bullying aqui na revista do choro comigo há anos. Cansei. Estou denunciando todos vocês. Olha, é um livro de 672 páginas, tá? E eu vou ler para vocês aqui agora a exaltação que foi. Isso aqui é uma promessa que eu havia feito, gente. Eu tinha combinado com vocês de ler o que a imprensa tinha mostrado aqui sobre essa biografia, porque o conteúdo é muito, exalta demais o Jacó do Bandolim. E num dado momento você também se pergunta e fala pô, de fato, quero até ler. Você pergunta não, né? Você fica até interessado. Fala, pô, o cara é um exímio, né? Uma pessoa realmente contraditória, mas no final das contas o herói branco da música brasileira. Todos os conteúdos sempre exaltando de forma muito... Muito forte a personagem de Jacó do Bandolim nessa biografia. E eu achei muito interessante também, quero ver se eu encontro aqui. Olha isso, gente, são mais de 50 notícias. 50 artigos, 50... Na verdade, isso aqui não são artigos. Isso aqui são os chamados releases. O release é um material disparado pela assessoria de imprensa e ele vai direto para a editoria de cultura ou para a editoria que você quer trabalhar. E lá na editoria, eles vão negociar essa pauta, né? Essa pauta vale ouro. Mas geralmente o release, ele propõe uma entrevista. Olha como tem aqui. Isso aqui tudo é material que saiu na imprensa, tá? Só não saiu na revista do choro porque o Instituto Jacó do Bandolim se nega a dar entrevista para a revista do choro desde sempre. São oito anos tentando contato com essas pessoas. Agora eu cansei depois do que eles fizeram esse ano. Estou vindo à tona contar o que eles fazem aqui dentro e como que eles trabalham. Essa matéria, esse release, que tudo isso aqui é para propor uma entrevista com um autor do livro. Mas a maioria desses conteúdos que vocês estão vendo passar aqui agora na tela, isso aqui não foi entrevista. Nas minhas biografias eu procuro me realizar. É isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês antes de qualquer coisa, gente. O autor do livro é mais prepotente que a personagem que ele retrata. Como é que alguém que está trabalhando num país fodido hoje como é o Brasil, no limite aí da produção cultural que a gente está tentando levar a cultura para um país esfomeado, desfomeados, onde tem uma menina chamada Camila Loures, que é a maior youtuber do Brasil? Como é que uma pessoa que se propõe, um jornalista, se propõe a dizer que ele está aqui nas biografias dele e ele procura se realizar? Sem sacanagem, sabia? A gente está diante de pessoas que, na fala delas, a gente encontra muita coisa. Como é que alguém procura se realizar ao escrever um livro? A pessoa tem que deixar ali uma obra para a humanidade. A gente está aqui numa... Nós estamos aqui construindo em uníssono uma evolução planetária. Eu não posso trabalhar para me realizar, não. Eu até tenho que me realizar, óbvio, com tudo aquilo que eu me proponho a fazer, sobretudo com o meu trabalho. Mas eu não coloco a minha realização pessoal naquilo que eu faço, não, gente. Que loucura, né? Vamos ler isso aqui? Vamos começar por essa? Então, geralmente, só para fechar o que eu estava dizendo, é o seguinte. A gente manda esse material de imprensa chamado release para a editoria que a gente quer. No caso aqui é cultura. Aí chega lá, isso vai parar na mão do editor de cultura, ele fala, beleza, vamos colocar assim. Ou ele coloca direto só o release. Se ele tiver ali uma equipe, ele pode propor uma entrevista. Ah, vamos entrevistar esse autor, vamos saber mais sobre o livro. De tudo que a gente vê aqui, a maioria realmente ficou só no release. esse aqui é que fez uma entrevista com ele. Vamos dar uma olhada? Nesse que ele fala que ele... Ele procura escrever as biografias dele? Olha o título da entrevista também. É tudo... São declarações muito infelizes. Nas minhas biografias, eu procuro me realizar como jornalista. Esse cara é um outro contrad... É um outro... Sei lá o que você é, Gonçalo. Como é que você está tentando se realizar enquanto jornalista? Pois eu, querido, tento deixar um legado para a humanidade e desconstruir essa personagem que vocês colocam nas páginas do Choro como se fosse, primeiro, o melhor amigo do Pixinguinha, e não era. Fazia bullying e destratava o Pixinguinha em público, se utilizando do seu crachá da justiça e da polícia para fazer bullying com Pixinguinha. O meu trabalho eu quero deixar para a humanidade, querido. A minha realização é trabalhar para deixar um legado para a humanidade. Olha o teu prazer, Guaué. Se realizar... Vocês são muito egocêntricos, realmente, né? Então, primeiro, vamos começar, então, gente, fazendo aqui uma análise do discurso de quem é, do enunciado, que ele próprio vai dizer para a gente quem é o biógrafo, né? Porque tem uma outra entrevista, um outro conteúdo, melhor dizendo, que eu quero ler para vocês aqui também nesse vídeo, que é o seguinte, é um release, né? É esse release que foi publicado no jornal O Tempo, que é o mesmo release que foi publicado em vários jornais, mas menos para a revista do Choro. Isso nem caiu na minha caixa de e-mail. E ele fala o seguinte, o que ele fala ali, naquele release lá mesmo, do jornal, ah, ele fala ali da personalidade do Jacó do Bandolim, diz que o Jacó era mulherengo, né? Fala realmente, porque não tem como negar, né? Fala dessa prepotência do Jacó, da dificuldade dele, que ele era brigão, né? Com várias pessoas, ele... só nunca deu tiro em ninguém, mas tinha arma, né? Em casa, aquela coisa toda. Ou seja, as pessoas temiam ele, né? Andava armado, não sei o que, ditadura militar no Brasil, esse era o período, para você que está chegando aqui agora, só que tudo se passa no auge da ditadura militar, né? E aí o que eu quero ler para vocês, depois de ler aqui, quem é esse senhor equivocado, que trabalha para o próprio umbigo dele? Essa biografia do Jacó, que era um outro prepotente, fascista, foi escrita por um cara que está dizendo aqui, olha, o título da entrevista é esse, eu trabalho para me realizar. Ai, gente, olha, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque vocês me dão tanto conteúdo com a fala de vocês, e olha quem é o cara, né? Olha essa pessoa aqui, foi para ele que... Ah, então, aí no jornal O Tempo, aí nesse release do jornal O Tempo, que eles colocam como sendo bonitinho, o subtítulo, gente, eu já vou chegar lá, diz assim, autor trabalha com um acervo que foi liberado pelo Instituto, não é, é pior, é alguma coisa assim que o Instituto liberou para ele, é um negócio que a gente vê na hora. Isso que eu estou falando agora com vocês, já há um mês, desde que eles negaram o Instituto Jacó do Bandolim e o MIS, se negaram a me dar a entrevista, né? Eles só liberam, é como se fosse realmente alguém que tem um crachá da polícia ali, da justiça, olha, está preso, está sob a minha guarda e eu só vou liberar, né? É isso, olha lá, o cara trabalha para o umbigo dele, o outro só libera para o cara que trabalha para o umbigo dele e o Jacó do Bandolim, que é o retratado deles, também vivia em torno do umbigo dele, o acervo do Jacó do Bandolim, a gente já está vendo agora que é uma farsa, o Jacó do Bandolim, para quem não sabe, mentiu sobre sua própria origem, que ele aqui, o biógrafo, fala que o Jacó nasceu na Lapa, né? Inclusive, é o primeiro a dizer e a confirmar que de fato a mãe do Pixinguinha, olha eu, coitada, da mãe do Jacó, ela tinha uma casa ali de tolerâncias, né? Onde ele nasceu. E aí eles não têm mais como fugir disso e relatam isso na biografia. Bom, enfim, gente, autor de 40 obras, é tudo muito volumoso, né? São 400 horas de áudio, autor de 40 obras, eu nunca tinha nem ouvido falar em Gonçalo Júnior. O pesquisador realizará a oficina de biografia no Gabinete Português de Literatura de Salvador. Ah, tá, isso aqui foi uma oficina que ele deu, eu também estava vendo ali, ele deu um curso no Simpla, né? De biografia. Oficina de biografia. Ver se essa pessoa aqui é a pessoa mais indicada para orientar alguém a trabalhar. Uma pessoa que trabalha em torno do umbigo dela. Ela vai construir ali uma escola de outros prepotentes trabalhando em torno do umbigo deles, né? Dependendo do objetivo dessas pessoas, né? Pode ser que seja interessante, né? Para quem é bacalhau, basta. Bom, eu quero deixar para a humanidade. Meu trabalho, o que me realiza no meu trabalho é o fato de eu poder dialogar com muitas pessoas e, sobretudo, agora, esclarecê-las sobre mentiras que elas estavam sendo levadas a acreditar, né? Como verdades ao longo dos últimos 100 anos, né? 150 anos, contadas por pessoas que trabalham para sentir prazer próprio. O meu prazer é fazer um trabalho de utilidade pública que sirva para o outro. Eu quero deixar um legado para essa humanidade. O trabalho, eu acordo todo dia e venho aqui fazer uma live denunciativa que é para deixar isso aqui para as próximas gerações, para ver se o pessoal acorda. Não é para o meu próprio umbigo, não. Para o meu próprio umbigo eu vou ali, faço outra coisa, me resolvo de outra maneira. Esse pessoal é do todo dodói. apurar, pesquisar, buscar fontes, passar um mês atrás de uma única informação, depois escrever. Gente, sem sacanagem, não tenho nem como ler isso aqui. Porque provavelmente vão... Que 40 obras foram essas, Gonçalo Júnior, que você... Eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui aberto na Revista do Choro, é www.revistadochoro.com, porque eu não vou ficar lendo nada sobre sobre essa personagem aqui mais contraditória ainda que escreveu sobre o Jacó do Bandolim. A proposta não é falar sobre o autor, é falar sobre o personagem que ele trabalhou aqui nesse livro, e questionar como que a imprensa... Mas fica aqui, olha, Associação Baiana de Imprensa, ABI Baiana, fez uma entrevista com ele. Eu vou deixar esse conteúdo aqui na Revista do Choro, tá? É www.revistadochoro.com, mas o que eu queria mostrar, eu acho que não precisa nem ler o resto, tá aqui. Nas minhas biografias, eu procuro me realizar como jornalista. Bom, se você ainda está ouvindo e lendo e vendo essa tela, ainda está achando natural a fala desse senhor, que é o autor da biografia do Gonçalo Júnior, do Jacó, ih, caramba, que é o autor da biografia do Jacó do Bandolim, eu realmente só lamento por você, você tem um entendimento realmente equivocado da realidade, né? Tem que buscar aí um analista, um psicólogo, um psicanalista, né? Psicólogo é a parada mais leve. Então vamos ver aqui, gente, Jacó do Bandolim, eu estava procurando aqui o que que saiu na imprensa quando essa biografia foi lançada, né? E tem muito conteúdo, toda a imprensa deu, desde o jornaléco ali da esquina até o jornal lá do filho do Henrique Casas, o Globo, né? Ele botou o filho dele para virar editor de cultura do Globo. É como eu sempre venho dizendo, se fosse realmente um pesquisador, estava trabalhando aí com pesquisa de choro, mas não é. Então tem que ter um saláriozinho ali de editor de cultura, colocaram ele ali e é ele que fica dando matéria, notícia para o Jacó. G1, né? Olha quanta, essa aqui do tempo que é interessante. Livro mostra como o Jacó do Bandolim transformou o choro. bom, vem aí a pretensão, né? Já começa, ele é um transformador do choro, né? Ele transformou. Para escrever biografia, jornalista Gonçalo Júnior teve acesso ao acervo do músico liberado pelo Instituto Jacó do Bandolim. Olha aí, hein, galera? Só sobre a liberação, hein? Só sobre a tutela ali, a batuta, a tutela. Olha isso, gente. Que coisa, hein? Que vexame, Jacó. Quer dizer que só tem que pedir para soltar, só se for liberado? Olha aí quem prende. Vocês estão lendo aqui agora. E o interessante em tudo isso, quando a gente vai trabalhar com análise do discurso, é porque isso aqui não pode ser um material feito por um profissional de jornalismo. Porque se esse cara é profissional de jornalismo, ele passou por qual universidade? Quem foram os mestres dele? Livro mostra como o Jacó do Bandolim transformou o choro. Até aí, tudo bem. Pretensão, clickbait, que é vender o peixe dele, né? Porque para transformar o choro é preciso muito mais do que uma pessoa prepotente e psicopata como foi o Jacó do Bandolim. Aliás, é preciso algo completamente diferente do que foi essa personalidade, né? A gente tem o oposto disso aí na figura do emblemático e realmente transformador do choro Alfredo da Rocha Viana Júnior o Pixinguinha. Ainda por cima se apropria do selo do Pixinguinha, né? De ser o pai do choro contemporâneo o cara que transformou com os contrapontos aí de fato o choro e colocou uma linguagem moderna no choro ainda por cima tenta pegar esse selo que é um selo que já está até consolidado no nome do Pixinguinha e passar para ele. Então, assim, eu não sei que tipo de jornalismo que universidade esse jornalista fez, né? Mas é esse release aqui dele. Livro mostra como o Jacó do Bandolim transformou o choro aí já viria eu atropelando a história do Pixinguinha passando por cima porque de fato quem transformou foi o Pixinguinha e aí ele segue no sub-lead perdão, no subtítulo dizendo o seguinte para escrever essa biografia o jornalista Gonçalo Júnior foi ele mesmo que escreveu esse release aqui mas aí ele se coloca em terceira pessoa o jornalista Gonçalo Júnior teve acesso ao acervo do músico liberado pelo Instituto ou seja, ainda acham bonitinho dizer isso aqui ou seja, é um acervo preso que só foi liberado para ele, tá galera? Liberado olha o termo que eles usaram vocês conhecem Lacan psicanálise lacaniana procurem saber a gente vai trabalhar a psicologia da coisa a personalidade da pessoa o que ela é o que ela escolhe enfim uma dezena de outras coisas o comportamento em cima do que ela escolhe falar das palavras que ela usa no seu vocabulário não é em cima de outra coisa não Lacan vai trabalhar com o vocabulário e eu também aqui na minha análise do discurso é com ideologia e com o enunciado então se já começa por aqui o enunciado já começa todo torto ele quer desqualificar quem já tem o selo que no caso é o Pixinguinha né e aqui ele também já se entrega dizendo ó, isso aqui é um conteúdo que ninguém tem acesso e eles dizem isso como se isso fosse algo bonitinho ó, só quem tem acesso é o Instituto Jacó do Bandolim tá gente? que coisa horrorosa né? isso aí é um acervo de uma pessoa que já morreu não deixou familiares para lutarem por esse acervo e aí vocês esfomeados por editais de cultura estão aprisionando e dizendo aqui no subtítulo da matéria isso como se isso fosse bonitinho que só vocês tenham acesso a isso pra mim isso é horrível né? então peguei já matei duas charadas só no título e no subtítulo vamos continuar lendo esse texto aqui? então vamos lá o músico Jacó do Bandolim ganha a biografia foto de reprodução do Instagram do Instituto Jacó do Bandolim parará pereré Jacó do Bandolim um dos protagonistas da história do choro afirmava que sua vida não interessava a ninguém e que não daria uma biografia ué, mas ele próprio não começou a escrever uma biografia gente, mentindo sua origem eu não li pra vocês isso ontem num vídeo ali que tá publicado publiquei ontem esse vídeo Jacó do Bandolim mentiu sobre sua origem vou deixar o link na descrição vou colocar a card aqui depois tudo errado olha lá já peguei outra Jacó do Bandolim um dos protagonistas da história do choro isso é verdade ele foi um dos protagonistas afirmava que sua vida não interessava a ninguém e que não daria uma biografia ué, mas ele próprio já começou a escrever a biografia dele que foi encontrada documento inédito novo documento encontrado no acervo de Almirante revela que Jacó do Bandolim iniciou a escrita de sua própria biografia coloquei ontem eles estão dando isso no jornal O Globo desde o ano passado como se isso fosse uma joia rara e eu peguei ali uma fala do Jacó do Bandolim foi em cima desse conteúdo que eu pedi a entrevista pra eles e eles se negaram a me dar o MIS RJ e o Instituto Jacó do Bandolim como sempre se negou a me dar ainda fez bullying não me deu a entrevista ainda me convidou pra uma outra festa não é mesmo mas tá aqui tá aqui o Jacó escreveu sim a biografia dele já tava escrevendo ali e tava dizendo que não nasceu na Lapa não gente na biografia que o próprio Jacó começou a escrever e que eles agora encontraram um novo documento encontrado no acervo de Almirante referente a Jacó do Bandolim e que nós estamos vendendo como se fosse uma joia rara só que a Leonor descobriu ali um detalhe que revela realmente uma mitomania na personalidade eu tô pegando tudo na fala de vocês e na fala do Jacó e aqui na primeira frase do release eu já pego também que o próprio biógrafo não conhecia então esse material né o Instituto Jacó do Bandolim liberou tudo ele conheceu todo teve acesso ele teve acesso às 400 horas foi tudo liberado pro Gonçalo Júnior que é o autor da última biografia menos esse documento inédito recém encontrado que dizia que o que mostra que o próprio Jacó tava escrevendo sua biografia que estranho né gente olha eu tô daqui rindo do que vocês estão contando e tô revelando agora tem chegado mensagem toda hora aqui hein o pessoal não gosta muito de comentar no YouTube mas o pessoal tá só vendo e ouvindo tudo que eu tô falando o jornalista Gonçalo Júnior se dedicou a missão olha a missão são missões né gente são missões são missões de desmentir olha isso e está lançando por sua editora no ar o livro Jacó do Bandolim um coração que chora é isso é certo é isso mesmo o jornalista Gonçalo Júnior se dedicou a missão de o desmentir tá e está lançando por sua editora tudo bem vamos lá mal escrito biógrafo de personagens tão diferentes entre si quanto a Cis Valente Carlos Zéfiro e o Bandido da Luz Vermelha pois é o autor baiano radicado em São Paulo realizou seu primeiro e mais seu realizou o seu projeto mais pessoal com Jacó era um ritual familiar ouvir Jacó em casa meu pai morreu há quatro anos e fiquei devendo esse livro a ele conta ainda botou o pai morto no meio mas tudo bem o que é isso aqui gente é um comentário de alguém ainda botaram um comentário de alguém aqui eles fazem um negócio em volta deles mesmos na assessoria de imprensa mandaram alguém da equipe comentar aqui o início é um dos destaques Júnior detalha tinha que ter colocado o óculos Júnior detalha a infância de Jacob Pique Bittencourt sua mãe é polonesa Raquel Pique que esqueceu que era polonesa na verdade quem esqueceu não foi o filho que esqueceu era fascista foi cafetina na Lapa carioca foi a primeira biografia que realmente falou usou esse termo engraçado a mãe do personagem que eles retratam era cafetina mas a escola dele está vindo aqui me chamar de puta por causa das fotos boudoir que eu faço são os machistas mesmo enfim gente não deixava o filho sair do quarto aí começam as mentiras entende não tem como ficar lendo isso aqui eu não consigo nem ler vai ficar disponível também na revista do choro mas aqui tem umas coisas interessantes que eu quero destacar Bittencourt atacava os militares em sua coluna o filho dele atacava bem que o filho também era um reacionário um outro fascista segundo um vizinho meu aqui em Lumiar foi vizinho um vizinho meu daqui de Lumiar foi vizinho do Jacó do Bandolim e conheceu o filho dele diz que o filho dele era um fascista o Sérgio Bittencourt e aqui está dizendo que ele tacava os militares na coluna dele no jornal durante a ditadura e que o pai tinha muito medo disso dizendo que o filho podia ser preso e torturado na verdade não é isso o pai era fascista trabalhava para o governo fascista e não queria ficar ali se expondo com o filho enfim apresentando seus ideais Júnior contou que o entusiasmo do Instituto Jacó do Bandolim que franqueou a ele Júnior contou com o entusiasmo tinha que ter colocado o óculos não estava enxergando nada contou com o entusiasmo do Instituto Jacó do Bandolim que franqueou a ele o acesso ao acervo só falam para homens não dão acesso a mulher só se eu fosse editora do Globo de cultura não é mesmo porque para mim nunca franquearam nenhuma notícia ainda me dão bullying e facada pelas costas não é mesmo bota o pé na frente para eu tropeçar obrigada queridos nunca tinha sido revelado por exemplo um diário que o músico manteve de 34 a 39 no qual o Esmiuçava todas as suas apresentações e dava notas para o próprio desempenho um dodói um doente realmente ele próprio se avaliando também há 400 horas de gravações boa parte delas são dos saraus o único a quem tudo permitia era Pixinguinha seu ídolo maior cara olha isso gente vocês estão lendo isso aqui vocês estão lendo porque está na tela né eu vou ficar em silêncio lê esse parágrafo gente que absurdo né o único que podia tudo era Pixinguinha cara porra e ele ainda bullinizou o cara fez bullying com o cara o cara não queria nem ir para o segundo sabe o segundo depoimento dele no MIS ele não queria nem ter saído de casa chegou lá e ainda sofreu bullying gente vocês estão assistindo a série da enunciativa sobre o que o Jacó da Bandolim fez com Pixinguinha Jacó ganhou uma fama de chato e de purista o purismo era em relação ao samba e ao choro achava que a música brasileira estava sendo contaminada pelo jazz principalmente por causa da bossa nova mas fez questão de gravar fez questão de pegar a partitura de Chega de Saudade com Tom Jobim e interpretar como acreditava que tinha que ser afirma Júnior admirava artistas mais jovens com o Jacó ah então isso aqui também achei interessante olha minhas palavras muito agressivas mas tinha palavras muito agressivas o Jacó do Bandolim isso aqui é o autor falando dele o Jacó tinha palavras muito agressivas isso aqui é o que que é né depois eu não posso chamar o Jacó do Bandolim de fascista mas ele podia chamar o Caetano Veloso desse nome aqui tá certo enfim gente Jacó se orgulhava de não depender de música era escrivão da vara criminal tinha licença para andar armado que já colhia depoimentos já que colhia depoimentos de bandidos mas não há notícias de que tenha usado o revólver contra alguém impunha respeito e conquistava inimizades de outra forma tinha um metro e oitenta e dois era forte olha isso era forte se fosse forte não morria com cinquenta e um anos né um vozeirão de voz de um trovão e não deixava os outros falarem conta o biógrafo sua estampa na qual brilhavam os olhos verdes olha isso sustentava a sua condição de mulherengo pô mas o cara não era casado então de fato era um machista né porque como é que um cara pode ser casado e ao mesmo tempo mulherengo pega mal né você gostaria que o teu companheiro fosse mulherengo enfim gente aí fala que aquelas baboseiras todas que eles vêm contando há trocentos anos da forma como eles querem contar né aquela situação toda que a gente já sabe bota aqui olha o preço do livro e você que se vire pra comprar também porque não tem nenhum link aqui olha quem assinar a revista do choro depois desse vídeo aqui agora no plano anual ganha quatro livros né um deles é esse daqui eu vou dar pra você um livro novo é www revistadoshoro.com zerado tá vai chegar aí na sua casa as novas gerações cultuam o jacó vamos lá olha isso cultuar jacó fanatismo eu tô em cima desse eu tô em cima disso tá gente é exatamente com esse conteúdo que eu tô trabalhando desde que esse pessoal me deu esse conteúdo de bandeja fanatismo contei pra vocês outro dia que eu conheço um cara que quer fazer parte da célula do instituto jacó do bandolim esse garoto falou pra mim que ele quer morrer da forma como morreu o jacó né ou seja existe um fanatismo que chega a ser perigoso né as novas gerações cultuam jacó em nome da genialidade inquestionável diz Gonçalo Júnior queridos lamento dizer mas inquestionável pra vocês que tentaram colocar novamente cristalizada uma imagem do jacó bittencourt né jacó pique bittencourt jacó do bandolim como sendo o herói branco o melhor amiguinho de Pixinguinha é totalmente questionável um cara mitomaníaco mentindo sobre sua própria vida vocês não falam uma única revista do choro travam essas informações porque sabem quando chegar aqui eu vou ler esse conteúdo aqui olha e vou achar uma porção de falha de comportamento de ética não é mesmo então vocês não mandam nada pra mim porque vocês temem a minha inteligência e a minha análise do discurso e o poder da minha fala mas novas gerações cultuarem alguém chega a ser até feio você de novo se coloca você só fala coisa errada né Gonçalo seu trabalho você faz pro seu próprio umbigo as novas gerações estão cultuando você tá alimentando isso na cabeça dos jovens que eles tem que cultuar alguma coisa se existe alguma coisa que a gente tem que cultuar aqui agora é a liberdade contra os cultos né ninguém tem que cultuar nada nenhum mito já foi um tempo da gente ter isso isso é um pensamento fascista temos que cultuar Mao Tse Tung temos que fazer ali o culto ao primeiro ministro do país a um comunista Getúlio Vargas olha rapaz eu não sei não mas tem muita coisa errada na fala de vocês eu tô só começando essa esse vídeo de hoje gente que é um vídeo um pouco mais curto aqui no no canal da revista do choro é só pra mostrar pra vocês isso as novas gerações cultuam Jacó do Bandolim há 70 anos não é nem a nova não são nem as novas o Jacó vem sendo cultuado há 50 70 anos em cima dessas mentiras dessas 400 horas de áudio que foram presas na mão dessas pessoas biografia de Jacó do Bandolim revela personalidade o que? mitomaníaca porque a minha a minha biografia que eu tô escrevendo sobre o Jacó tá revelando isso uma personalidade fascista machista racista personalidade controversa tá vendo? uma personalidade controversa mas aí nesse controverso aqui foi um único título né? de tudo que a gente lê hoje aqui cultuam meu trabalho eu faço pra mim mesmo Jacó do Bandolim é transformou a história do choro e seu acervo foi liberado de tudo que a gente leu até agora podre e errado que só eles acham bonitinho ainda enviaram pra imprensa a única que tá um pouco mais perto da realidade é essa né? essa frase aqui biografia de Jacó do Bandolim revela a personalidade controversa do músico mas quando você começa a ler você vê que eles aí sim rola um mínimo de análise do discurso eles não tem como fugir dos lados controversos e começam aqui a amenizar enfim gente tá tudo na revista do choro esse aqui de novo vai orbitar um pouco em cima da da biografia do Gonçalo Júnior que é o autor exaltando aqui as 40 obras que ele escreveu antes engraçado aqui só citou três e eu também não vi o livro do Catulo que ele escreveu gostaria de saber quais são essas 40 obras mas olha que interessante gente olha como foi divulgado livro conta a vida do gênio do choro vamos ver essa é muito exaltação cara é só é release exaltação sobre Jacó do Bandolim Jacó do Bandolim livro conta a vida do gênio do choro há um ano atrás olha isso que coisa horrorosa vamos lá internet a rádio aqui não está favorecendo muito Jacó do Bandolim tinha um segredo que não mediu esforço tinha um segredo que não mediu esforços para esconder ao longo dos seus breves porém intensos 51 anos de vida o fato de ser filho de uma ex-prostituta e cafetina judia polonesa que atuava no boêmio bairro da Lapa ué mas ele não estava escrevendo ontem na biografia dele que ele nasceu em Laranjeiras gente isso fez com que o futuro gênio do choro olha isso crescesse em um ambiente pouco recomendado do ponto de vista moral caramba que loucura gente que loucura além de criado por uma mãe opressora isso realmente é não impediu no entanto que ele tivesse por isso que eu digo a criação dele aquela fotografia dele que eu acho que ele tem ali ali ele deve ter uns 17 anos mas ele fala que ele tem 15 14 um menino reprimido como ele foi não ia escrever o que ele escreveu gente naquela idade como ele fala que ele escreveu ele fantasiou tudo aquilo ali cara ah gente gente bom é isso olha além disso a antiga casa de jacob do mandolim na rua Joaquim Silva virou um restaurante fute fez entrevista com o dono desse restaurante só o próprio jacob não sabe onde ele nasceu e disse que nasceu na lapa foi isso olha livro conta a história do gênio do choro o cara que transformou o choro não é mesmo então de tudo que a gente está vendo aqui a única foi aquela aquele texto ali aquele título olha biografia conta a vida explosiva e genial a vida genial uma vida genial jacob do mandolim é retratado em biografia como gênio livro marca 50 anos da morte no livro jacob do mandolim livro nos 50 anos de morte um coração que chora a biografia conta como jacob do mandolim aqui não bateu nenhum desses releases nada e olha que eu sou a única revista de choro do mundo esse aqui saiu na cultura como jacob revolucionou o choro é assim transformou revolucionou não é mesmo ele era um gênio gente um gênio branco da música brasileira não é mesmo ele conseguiu superar o papel do próprio Pixinguinha olha esse correio do povo olha isso o nome desse aqui é causa operária gostei hein escritor prepara a biografia de jacob do mandolim causa operária sempre bom ele mandou até pra jornal que não é fascista né que nem o globo por exemplo olha lá choro brasileiro escritor prepara ele mandou até antes de fazer né o livro só não mandou pra mim gente não tem alguma coisa errada o que acontece hein por que vocês não falam a revista do choro dá uma entrevista pra mim hoje Gonçalo Júnior quero te entrevistar mentira querido com você não quero falar nunca mais meu contato com você foi horroroso você foi um outro grosseiro machista me cozinhou ali por mais de um mês pra no final das contas dizer pra mim que eu não tinha tempo de me dar uma entrevista porque tava assinando a biografia mas a gente agora tá revelando também que você não me deu a entrevista porque você é um outro um cara que pertence a essa escola fascista porque olha quantas notícias ó quantas notas a gente oficina de biografia lá no Simpla com jornalista e escritor com mais de 40 obras por que que tu não faz um prêmio de cultura né você tem uma editora faz que nem eu ao invés de ficar trabalhando pra rodar o seu próprio umbigo trabalha com o umbigo dos outros produz textos de outras pessoas é tudo em torno do umbigo né é tudo em torno do umbigo gente deu pra sacar agora o que que eu tava tentando mostrar pra vocês é isso o site da revista do choro é www revistadochoro.com e lá eu tenho publicado uma série de artigos inclusive esse da mitomania falando sobre Jacó do bandolim as gravações que ele fez com diversos músicos inclusive com Pixinguinha sem avisar a Pixinguinha então vocês encontram esse material denunciativo sobre o aprisionamento do acervo de Jacó do bandolim sobre o acervo do instituto do Jacó que tá no museu da imagem e do som e também aprisionado lá né com a senhora Mariana Pontini que se nega a dar entrevista pra revista do choro e eu sigo aqui eu sigo nas denúncias espero que vocês tenham aí um excelente dia e lembro a vocês que ao assinar a revista do choro no plano anual vocês ganham quatro livros eu vou dar três da flor amorosa e um deles vai ser essa biografia do Gonçalo Júnior sobre o Jacó do bandolim que é pra você próprio ler e fazer a sua análise dessa história com os fatos que eu agora venho revelando e que aqui foram omitidos um beijo a todos vejo vocês a qualquer momento em mais uma live em mais um vídeo aqui na revista do choro pra gente contextualizar toda essa história errada que vem sendo contada há muitos anos sobre Jacó do bandolim um beijo a todas e aí Obrigado.